Olá pessoal, eu sou o professor Aderbal Miller e estou aqui para apresentar a vocês com muita satisfação a quarta edição do livro Contabilidade Avançada e Internacional. Nesta oportunidade os dois primeiros capítulos foram integralmente revisados. Eles estão compostos hoje pela estrutura conceitual básica de apresentação de relatórios financeiros e pelos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, os dois primeiros capítulos apresentam o que há de mais atual na legislação contábil nacional. O terceiro capítulo, que trata também das normas internacionais, traz os pronunciamentos do IFRS, que são as normas internacionais, até a norma International Financial Reporting Standard número 17, que trata dos contratos de seguros. Além de trazer também um resumo com as 41 normas internacionais de contabilidade. O quarto e último capítulo, também atualizado, traz as principais nuances dos pronunciamentos americanos. Toda estrutura conceitual americana de contabilidade, os chamados princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos. Então, é uma obra que deve servir tanto para o estudante como o profissional da contabilidade, como um guia de referência. Um guia para uma rápida consulta e, se você efetivamente tiver a necessidade de buscar o conteúdo inteiro da norma, você já sabe qual norma você deve buscar. Aqui ela se refere e tem um rápido resumo no livro do conteúdo dessa norma para poder eventualmente estudar ou aprofundar. Então, esta obra está atualizada, traz o que há de mais atual e novo dentro da estrutura contábil conceitual e da adoção das normas internacionais pelo nosso país. Obrigado e divirtam-se. carinha e divirtam-se. Legenda Adriana Zanotto